Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica resolvendo uma conta de divisão. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nessa conta que é o número 708 dividido por 25. Aqui o 708 que é o primeiro valor que aparece da esquerda para a direita ele é o número que você quer dividir. Então você vai colocar o 708 ao lado do símbolo da chave. Dentro do símbolo da chave o 25 que é o número de partes iguais com o que você quer dividir o 708. Como o 25 tem dois algarismos, você pode pegar os dois primeiros algarismos do 708 e tentar dividir apenas esses dois por esses dois. Isso será possível se aqui os dois primeiros algarismos da esquerda para a direita do 708 que formam o número 70 forem maiores do que o 25, que é o carro, maior ou igual. Aqui no caso a gente tem o 70 que é maior do que o 25, então dá para a gente dividir. Você vai pensar assim, 25 vezes que número dá 70? Ou chega mais próximo de 70, só que dá um resultado menor do que 70. Se você for fazer uma tabuada por 25, você pode colocar, sei lá, 25 vezes 2. 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 2 é 4, mais 1 aqui em cima dá 5, deu 50. Se você pegar 25 e multiplicar ele por 3, você vai ver que vai passar, ó, 3 vezes 5 dá 15, 3 vezes 2 dá 6, mais 1 dá 7, ó, 75 é maior do que 70. Você não pode colocar aqui embaixo um valor maior, então você obrigatoriamente teria que escolher 25 vezes 2, que vai dar 50. E aí a gente vai fazer uma conta de subtração, por isso que o valor de baixo não pode ser maior do que o de cima, tá? 0 menos 0 vai dar 0 e 7 menos 5 é igual a 2. Agora você vai baixar o próximo organismo, que é o número 8, e vai continuar a sua divisão. Só que você vai pegar o 25 e vai multiplicar ele por algum valor que dê 208, ou que chegue o mais próximo possível disso. Olha, dá pra meio de cara você ir fazendo algumas contas, ó, 25 vezes 2 é 50. Se eu dobrasse, se fosse vezes 4, daria 100, que é o dobro de 50. E se fosse vezes 8, daria 200, que é 4 vezes mais, né, o valor que a gente tem aqui. E se eu fazer esse teste, ó, 25 vezes 8. Vamos ver quanto que dá. Vamos ver se dá 200 mesmo. 8 vezes 5 vai ser igual a 40. 8 vezes 2 é 16, mais 4 aqui vai dar 20, então dá 200 mesmo. É o mais próximo que a gente consegue chegar de 208, e dando um resultado menor que 208. Então, 25 vezes 8 é igual a 200, e aqui a gente vai fazer mais uma subtração. 8 menos 0 é igual a 8. 0 menos 0 dá 0, e 2 menos 2 dá 0. 8 é menor do que 25, não dá pra dividir. Neste caso, você coloca uma vírgula, tá? Opa, a vírgula aqui não. Aqui você coloca um 0 pra transformar o 8 em 80, que é um número maior do que 25, e coloca uma vírgula aqui no seu quociente. Aí, essa vírgula compensa a adição desse 0, e de qualquer outro um 0, que daqui pra frente você precisa adicionar 1, tá? Um 0 só, nos restos. Então, vamos continuar. Eu coloquei o 0, a vírgula compensou, continua a conta. 25 vezes quanto, que dá 80? Ou chega mais próximo possível de 80? Ó, 25 vezes 3 tinha dado 75. Então, vai ser por 3, aqui eu coloco 75. E vamos pra mais uma subtração. 0 menos 5 não dá, pede emprestado 1 unidade pro vizinho. 10 menos 5 é igual a 5. 7 menos 7 é 0. Eu posso parar a conta mais ou menos por aqui, tá? Mas eu vou continuar um pouquinho, porque eu já tô vendo uma coisa, ó. Ela vai acabar, quer ver? 5 é menor que 25? Adiciona um 0. Aqui não precisa fazer nada, porque a vírgula já compensa. 25 vezes quanto, que dá 50? Bom, é 25 vezes 2. A gente já usou essa continha. Então, é só colocar um 2 aqui, vem aqui embaixo com o resultado 50 e faz a subtração final. Esse aqui é o resto da nossa conta. O resultado, a resposta mesmo, é esse valor que aparece aqui embaixo do símbolo da chave. Então, 28,32 é o resultado dessa divisão. Agora, pra você praticar um pouquinho mais as contas de dividir, eu vou deixar aqui um outro exercício, uma outra continha, pra você resolver. E na nossa próxima aula de divisão aqui do canal do Estuda Mais, eu estarei resolvendo essa conta com você. Então, faça essa conta, se possível. Coloque aqui nos comentários desse vídeo o resultado que você encontrou e na nossa próxima aula de divisão faremos juntos, tá bom? Não esqueça também de se inscrever no canal e de dar um like nesse vídeo para que as próximas atualizações você possa receber aí no seu YouTube. Forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.